Mano, a gente tá aqui hoje daquele jeito no bloco fruta, tá ligado? E a gente vai tá aqui hoje tá teorizando, tá? Teorizando, já deixou bem claro desde o início Que a gente vai tá apenas teorizando Nada concreto, nada confirmado Não tem nem como eu falar que confirmado A gente vai tá apenas conversando e teorizando aqui E também eu gostaria que no final vocês comentassem a opinião de vocês Tudo sobre o que eu vou falar Sobre o trailer, sim rapaziada Eu vou tá fazendo algumas teorias aqui, digamos assim Né? E é basicamente isso aí, tá ligado rapaziada? Então eu espero que vocês gostem aí E é basicamente isso aí Só antes de começar o vídeo, lembrando Tem um grupinho do Roblox e do Discord, tá? E na descrição os primeiros links passam Que é bem importante pra mim E deixa o like que me ajuda demais, fechou? Enfim, agora bora Bom, pois é Hoje a gente tem coisa pra caramba, cara Hoje a gente tem coisa pra caraca pra conversar Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais grande até do que eu imaginava Talvez, do que eu tô pensando aqui agora Tá? Porque do que eu tô me lembrando Tipo, eu tô me lembrando de cada coisa Então eu tenho realmente muita coisa Pra tá conversando Tipo, não é meme, nem nada Enfim Talvez eu consiga encortar na edição Encortar, né? É, encortar, tá certo Deixar mais curto na edição, resumindo É, mas talvez não, né? Mas enfim, a gente vai tá tentando deixar um pouquinho mais curto aí Mas enfim, bora aqui o bagulho é essa enrolação Rapaziada Oxe, o bagulho apareceu aqui Enfim Seguinte Update vai tá vindo aí Todo mundo já sabe Meio óbvio Mas O que acontece Sempre antes do update Vem um trailer E normalmente Eu me lembro assim Que Quando saía trailer Pouco tempo depois Saiu o timer O timer pra quem não sabe É o, né? Tipo Falando quanto tempo falta pra update E tudo mais E sendo bem sincero Já teorizando assim Por base, assim Do que eu tava vendo uma rapaziada comentando Tá, isso aí não sou eu que tô falando Eu tava vendo uma rapaziada Mas Eu lembro do que Quando eu jogava também era assim É Que é o seguinte Update, rapaziada Sempre é final de semana Como assim? Sempre sábado e domingo Apenas sábado e domingo E isso aí é verdade Eu me lembro de todos os updates assim Que eu vi foi sábado e domingo Normalmente sábado, né? Em específico sábado Não é errado Domingo eu acho que não Mas Era mais sábado Mas enfim Seguinte Só que pra gente chegar no update Tem que ter esses dois passos Antes E pra gente ter esses dois passos Antes Normalmente os caras dão alguns spoilers Ou algo do tipo Dá alguma dica, né mano? Então É literalmente isso que eu quero dizer E o seguinte, rapaziada Já tá saindo algumas coisas E tudo mais Mas não saiu nada de trailer E primeiro Se não me engano Como eu disse, é Se não me engano Sai o trailer Ó, sai o trailer Depois vai pra o timer E do timer A gente chega no update Mas O que acontece aqui É o seguinte, rapaziada Já temos várias informações Sobre essas coisas Principalmente sobre o trailer, tá? E eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Lembrando Eu tenho muito print agora Muita coisa pra mostrar pra vocês Por isso que eu tô gravando no action Então caso Sei lá Resolução ou algo do tipo Esteja um pouquinho diferente É por isso É porque eu tô aqui Né? No meu gravador action E normalmente eu gravo no gravador Do próprio PC Que é o da NVIDIA Da placa de vídeo Mas, né? Enfim, estamos aqui E é o seguinte Bora lá A gente vai mostrar aqui Porque eu tenho muita Muita, muita, muita coisa Pra mostrar pra vocês Então bora Ai, ai É bom ter o wallpaper lindo Né, mano? É bom até ficar olhando Enfim Bora lá Seguinte Acho que se a gente for aqui Primeiramente Aqui no Twitter Do Hippie Indra A gente vai tá vendo Essas últimas coisas Que ele literalmente A gente disse o que, rapaziada? Bom, ele disse Todo mundo que já Todo mundo já sabia Eu já até fiz um vídeo específico Dando análise Opinião e tudo mais Então se vocês quiserem ver Tá aí na descrição Então é interessante Vocês estarem vendo Mas, enfim É É isso Tá? É isso Vocês verem aqui Né? Eu já analisei tudo isso aí Acho que vou estar deixando no card Aí o vídeo Pra quem quiser ver Mas O que nos importa É o seguinte comentário, rapaziada Update 17.3 Trailer Is now Office Interworks O inglês de milhões, né? Mas, enfim O que ele quis dizer Basicamente É que o trailer Da atualização Já tá Oficialmente Ele literalmente Confirmou pra todo mundo Que tá em andamento Ou seja Tá sendo feito Né? É isso aí Que realmente importa E Até o Axiore Comentou aqui Como vocês estão vendo E teve rapaziada Comentando aqui Esse caramba 4 Mas Se a gente for tá vendo O Twitter desse cara aqui Que se chama Zyoles Cadê os Zyoles? A gente vai tá vendo aqui Pros Zyoles No Twitter Aqui dos Zyoles Ele aparentemente Como todos conseguem perceber Né? Ele É esse carinha aqui Ele realmente trabalha Com ó Tá? Ele já deve ter editado Outros jogos Trailer de outros jogos Mas Enfim Triste por quê? Porque Ele não deu alguma info Nem nada Né? A única coisa que ele fala A única Última coisa Aliás, né? Que ele tweetou Ou algo do tipo Foi Isso e isso Parte 3 Rapaziada A última coisa Também que ele comentou Foi literalmente Dia 28 E a gente tá em plano Dia 21 Ou seja Foi na sexta-feira Né? Que tudo isso aí Aconteceu Às 3 horas Da manhã Rapaziada Ele não comentou Nada Como vocês estão vendo Né? Mas Enfim Ó Blue Lock Peek Né? Não falou nada mais Mas acredito que isso aqui Não seja só do Blocks Fruits Porque ele não trabalha Só com o Blocks Fruits Tá? Antes que falem alguma coisa É Ele trabalha com mais coisa Tá? Não é realmente Só com o Bloco Fruta Enfim Ó Como vocês estão vendo Eu acho que ele trabalha Com outros jogos Do que eu tava vendo Ó Aqui ó Enfim Ó Vamos ver aqui mais coisa O próximo trailer Será mais louco Até agora Rapaziada Então ó Olha isso aqui Oi senhores Yolis Prepara-se Esta atualização E as próximas Vão transformar O Blocks Fruits Em uma experiência Totalmente única Isso Foi no começo do mês A gente já tá no final do mês No último dia Sendo mais específico Quando eu tô gravando Pra vocês é dia 1 Mas Pode ser que chegue Logo Essa semana Aí rapaziada Algum tipo de trailer Ou Sei lá Mesmo que mini Tipo 10 segundos Assim Sei lá Algo do tipo Ele falou né Hora de editar É louco senhor Né? Tipo Ele vai editar igual louco Resumindo Acho que as últimas coisas Que ele respondeu Foi isso aqui Né? Não teve mais Que ele respondeu E só rapaziada Dele aqui realmente Ele não é de ficar falando Muito aparentemente Mas enfim Do editor aqui Do trailer É as únicas coisas Que a gente conseguiu retirar Enfim Agora a gente vai tentar Tá tentando descobrir Acho que digamos assim O que que pode estar Nesse trailer E sendo bem sincero Algumas coisas São muito claras Aqui pra gente Tá? Que no caso São literalmente Nesses três É Aqui Tá? Na verdade Esse aqui nem específico É né? Mas Tava dando uma checada Aqui Tava dando aquela Stalkado Né? Rapaziada Porque Porra E tava vendo Isso aqui E esse bagulho Literalmente Fica off Por muito tempo Depois Cara Ó Os caras Literalmente Ó Dezenove E de nada Treze Então tipo Os caras É meio triste Né mano Mas enfim Bom O que eu quero ver É o twitter Desse cara Mas se me engano Ele não falou nada Nem nada Ele não tá Acho em Desenvolvimento Né? Nesse update Mas enfim O que eu acredito Que mais Esteja focando Nesse trailer Que vai estar saindo É alguma Dessas coisinhas Aqui Que a gente já viu O próprio Tal do Ripindra Mostrando Né? Que no caso Bem provável Na minha opinião Tá? Que seja isso daqui Ok Isso daqui Isso daqui também E O que esse carinha Daqui mostrou Rapaziada Esse carinha Daqui mostrou Cadê? O My Game 43 Rapaziada É Isso aqui ó Como é que tá alto Pra caramba Ó Essas animations Aqui rapaziada Que são novas Animações Inclusive Eu fiquei até Olhando em volta Assim Pra ver se a gente Conseguia tirar algo Do tipo Mas eu não vi Nada de diferente Assim não Rapaziada Sendo bem sincero Ó Mas aqui ó Como vocês estão percebendo Olha o dash Assim ó O que ó Ele vai apertar Acho que ele apertou O que agora Tem uma hora Que ele aperta O que dá uma Mano Tá bonita Tá ligado? Tá bonito pra caramba E aqui ó De outro tipo Mas né Ele não disse nada Nada de nada Então desse cara Aqui também A última coisa Que a gente pode Tá tirando É literalmente Isso daí Como vocês estão vendo Ele não é realmente Muito de ficar Tweetando Ó A última coisa Mano Realmente o cara Não é de ficar Tweetando O cara odeia Né mano Enfim Rapaziada Também temos o tal Do Kyo Demonic Kyo Que no caso É este carinha daqui Rapaziada Que aparentemente É ele que tá fazendo O design Ou algo do tipo Que ele retweetou aqui E como vocês conseguem perceber É bem provável Que Tá na mão De um cara Com uma boa qualidade Porque ele já fez Alguns outros jogos Não sei se esses outros jogos São bons Mas É Ele sempre faz Com uma boa qualidade Aparentemente Mano Eu quase fiquei surdo Agora Vocês ouviram também Tipo É bem bonitinho Sei lá Não achei feio Eu acho que ele Trampa bem Aparentemente Então Aqui ó O O lá Acho que é o Animania É a Animania Então Na minha opinião Ele trampa bem Então acho que É um bom cara aí Pra tá Desenvolvendo aqui As animações Acho que as animações Sei lá o que que é Mas acho que vai estar Ficando realmente Bem bonito aqui pra gente Mais coisa aí Isso aí faz um ano Quase já Então tipo O cara evoluiu O cara trabalha bem Enfim Desses dois Desses caras aí É as novas coisas Que a gente conseguiu arrancar E Do Axior Rapaziada Nada Nada Parou Literalmente Naquelas últimas coisas Que eu mostrei nos meus últimos vídeos Lá também Mas Eu vou estar mostrando Porque acho que teve gente Que não viu Mas eu vou estar mostrando aqui Bem Bem Do rapidão Seguinte Se a gente for ver aqui A gente comenta Vê que ele comentou Algumas coisas aqui também Ah Nada Só Fire O cara comentou Isso está Liri Não sei o que significa Liri Mas enfim Ele falou que tipo Deve estar foda Ou algo do tipo Enfim rapaziada Ó Se a gente for ver aqui Olha só Como essa magma Está ficando Após o rework Então Basicamente Como vocês estão vendo Os caras não estão Muito de ficar falando E Infelizmente as últimas coisas Tinha até o servidor Do Discord Do Axior Mas do que eu tinha entrado lá Não tinha Nada 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 Tá ligado Esse cara Ele até curtiu aqui Rubber Inspirando Algo Mano Acho que Dá pra teorizar Algo do tipo Dá pra teorizar Algo do tipo Aqui hein rapaziada Como vocês estão vendo E porque Sei lá né Eita pega Cara Assim A gente não entendi Literalmente nada Mas tudo bem Mas mano Rapaziada Ele não é de ficar Curtindo muito o tweet Eu acho Ou algo do tipo É não Ele até que é Mas ele não curtiu Nenhum outro tweet Desse daqui ó Mano Teve 747 Quase 747 Outros comentários Além desse Ele só curtiu esse Sei lá né Bom Enfim Comentem a opinião aí De vocês aí No comentário Pra mim tá sabendo O que vocês acham Sobre tudo isso daí Minha opinião é a seguinte Eu acho que como eu disse É literalmente tudo Que eu disse no vídeo Acredito que Vai tá focando Mais nessas coisinhas Que a gente já sabe Né Ou pode ser que eles Nos surpreendam Mas acho bem difícil Sendo bem sincero Acho bem difícil A gente estar nos surpreendendo Mas Acredito que Por exemplo O update Foi 10 10 coisas a mais Acredito que Vai tá mostrando A todas as coisas Que a gente já sabe E mais umas duas Novas Sim Tá ligado Acho que mais Por volta disso aí Uma nova fruta Caso tiver Acho que vai ser Mais essas coisinhas aí Tá sendo bem sincero Não acredito que ele vai Mostrar o update Até porque Ele é um cara Rapaziada Que gosta de deixar A gente curioso Não mostra data Não teoriza nada Não manda nada Então acredito que sim Vai tá sendo mais ou menos Nesse pique daí Que eu falei Mas enfim Essa é a minha opinião Espero que vocês Comentem A de vocês aí Pra mim tá sabendo E é nóis Rapaziada Muito obrigado Você que estiveu até aqui Lembrando Passa no meu servidor Discord Grupinho do Roblox Tá na descrição E é nóis Rapaziada Valeu Falows E fui